Olá, paz seja convosco. Quero fazer uma pergunta pra você. Em que você está ligado? Do que você tem se alimentado? Esses dias eu li algo que falava a seguinte frase. Nós somos aquilo que consumimos. E eu quero deixar uma palavra pra você que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, que diz Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, nós estando ligados em Cristo, nós recebemos a sua essência. Quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, sendo gerado, nós recebíamos dela toda a sua essência. Nós recebíamos dela todos os nutrientes que ela comia, que ela se alimentava. Vinha para as nossas vidas. Por quê? Porque estávamos ligados a ela por um cordão. O cordão que trazia o alimento sobre as nossas vidas. E quando nós somos chamados por Cristo Jesus, nós estamos ligados nele de uma forma espiritual. Nós estamos conectados. Hoje, a palavra conectado é muito falada, muito abrangente. Nós vemos conexões entre amigos, nós vemos a conexão da internet, nós vemos a conexão dos celulares. E há muitos tipos de conexão. E existem conexões que são físicas e outras são via rádio, outras Wi-Fi. E nós também estamos conectados ao Senhor, não de uma maneira física. Porque Deus, Ele não é corpo, mas Ele é espírito. E através de Cristo Jesus, nós nos conectamos novamente a Ele. Nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós começamos a ter um relacionamento com Deus novamente. Hoje, nós podemos entrar na Sua presença. Hoje, nós podemos estar ligados a Ele. Hoje, nós podemos receber dEle a Sua natureza. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Em um mundo de tanta conectividade que nós estamos vivendo, há falta de algo. Amor. O amor das pessoas está se acabando. O amor das pessoas está se esfriando. Tudo isso por causa do distanciamento. As pessoas estão se distanciando de Deus. Estão deixando de receber de Deus aquilo que é a Sua natureza. Que é o amor. O amor que Ele deu sobre as nossas vidas em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo antes de nascermos, o Senhor nos amou. Mesmo antes de nascermos, o Senhor desejou estar conectado com as nossas vidas. E quando nós nos conectamos a Ele, nós recebemos dEle Sua natureza. Nós recebemos dEle o Seu alimento. Nós recebemos dEle Sua proteção. Nós recebemos dEle o Seu cuidado. Por isso eu te pergunto novamente, em que você está conectado? Se você está conectado a apenas coisas dessa terra, estas coisas passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus é eterno. E Ele quer nos conduzir para a Sua eternidade. Mas para que possamos passar a nossa eternidade com Ele, é necessário entregarmos o nosso coração a Ele hoje. Permitirmos que Ele trabalhe em nossas vidas hoje, para que assim possamos ter uma vida abundante na terra também. Pois essa é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é somente lá na eternidade, mas é para esta terra também. A vida abundante é para este momento. Então, entrega sua vida para o Senhor, conecte-se a Ele. Esteja conectado, esteja ligado a Ele. Porque bendita será a tua entrada, bendita será a tua saída. Você será bendito na cidade, você será bendito no campo. Tudo o que você fizer prosperará, porque a mão de Deus está te impulsionando e cuidando da tua vida em nome de Jesus. Um abraço, não esqueça. Conecte-se ao Senhor Jesus.